Do doutor Enéas, o LivePix, não sei o que aconteceu, que não tá aparecendo, mas eu vejo aqui os comentários de vocês, tá? Esse LivePix, sinceramente, cara... Tá bugando também, o do inteligentista! Assim é um bugado, viu? Poxa! Vamos ver o vídeo aqui do Sacani. E aí, pai? Tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Pô, cara. Agora eu já sei, né? Ai, cara! Poxa! Eu espero que o YouTube não detecte como nudez, né? Não vai, não. Pode ficar cegado, o inteligentista. Não vai, não. Pô, vocês são... Vocês ficam causando na live do cara, velho. É que é um homem ou uma mulher? Nem sei o que é isso aqui, cara. É o que isso aqui? É uma mulher, é um homem. É a voz dele mesmo, esse negócio de aí, pai. É o que é isso? Tô aqui, botando um café dele. E ele dá play de novo! E no pai? É coisa bizarra, meu. Meu Deus do céu. É, tem aqui, tem aqui, o Melton, já vi. João Thiago, Thiago, já vi também. Júnior Eneas. É, tá bem de novo. É, vamos ver. Pô, os caras são... Deve ficar vacalhando a live do... É, fala Douglas, fala. Me encontrei com a menina judia do tal... Ó o Patrick, ó o Patrick Batman ali, ó. Olha, só dá o chat do super, hein. Ó, Júnior Eneas. Sai desse aplicativo, meu. Cê tá louco. Saia disso urgentemente. Ela é uma pessoa muito boa, mas pediu pra não citar Jesus e o Novo Testamento com ela. Cê tá vendo? É isso que cê vai achar. Essa loucura aí de Tawabi. É a menina pedindo pro cara não falar o nome de Jesus. Tem que falar um outro nome estranho lá. Ela disse que isso é heresia, mas é a opinião dela. Estou combinando de conhecer a família dela no próximo Shabat. Cara, caia fora de... No próximo Shabat. O cara vai virar oferenda. O cara vai virar oferenda, velho. Pô, e o inteligentista ficou aconselhando o cara. O cara vai virar oferenda, irmão. Isso, meu. Banda de psicólogos, velho. O pai dela é israelense. Ela disse que usou vídeos do Afonso pra ensinar ela. Cê tá vendo? Cê tá vendo, meu? Cê tá louco, meu? Olha a história que o moleque tem feito. Olha o caminho que cê tá indo, Júnior Eneas. Era melhor você voltar pra bruxinha lá, então. Júnior Eneas. Entre uma menina que foi hipnotizada pelas mentiras do Sr. Afonso e a bruxinha... Eu acho que você tem mais chance com a bruxinha. Que a bruxinha, pelo menos, tem mais chance de você converter ela. Já a galera aqui que foi enfeitiçada pelo Sr. Afonso, já foi. Já foi. É difícil. Não caia fora, Júnior Eneas. Caia fora desse tal Wabi. Urgentemente, tá? Não perca mais tempo com isso. Maurício Rocha. Boa noite, Douglas. Acabei de chegar na live. Esse é o meu primeiro comentário ao vivo. Parabéns pelo seu trabalho e pela pessoa que você é. Graças a Deus. Agora. Finalmente, hein? Live Pix. Poxa. Que bug esse... Agora parece que vai. Vamos lá. Parabéns pelo seu trabalho. Inteligentista tá bruto hoje. Ô, louco, Lufão. Inteligentista com J, irmão. Aí... Aí... Que isso, cara? Sinto que eu deveria desligar a live imediatamente, pô. Inteligentista com J, que que isso, irmão? Vale pela pessoa que você é. Valeu, valeu. Muito obrigado. Que isso, cara? Tenho duas perguntas. Qual é o seu canal Observatório 7? Se não conheço, quero te indicar. Ah, louco. Acho que eu já ouvi falar. Observatório 7 é... Acho que foi de um rapaz até que já fez um vídeo sobre mim, sobre a faça, né? Acho que eu conheço, sim. Mas parece que ele é um pouco... Afoncete. Tem cara, cuidado. E o paleontólogo Everton Alves. Conheço. Conheço até pessoalmente o Everton. Se conhecer, queria ver uma live de vocês juntos. Abraço. É. Esse aí fui eu que mandei super. Eu, King Mello. Cês avacalham muito, velho. Tanta pergunta boa pra fazer. Eu que cês ficam mandando pro Inteligentista. Faz um excelente trabalho sobre criacionismo. Ai, caramba, meu. Tamir Zirene. Boa noite, Douglas. Boa noite. Como foi construída as pirâmides do Egito? E qual a sua funcionalidade? O Inteligentista tá fazendo live todo dia, rapaziada? Ah, isso é um grande mistério, né? É... Tem pessoas que vão falar que foi um trabalho puramente humano e tal. Tecnologia da época. Mas quando você assiste... Quase todos os dias. Sábado ele faz. Olha e crê. Bom dia, super. Poderia fechar essas abas do Chrome? Já estou ansiosinho. Manda double. Tamo junto, irmão. Toma. Tá ansiosinho, irmão? Tá? Segura aí, pô. Aqui é... TchauGamer barra terabyte. Thiago Joyce já li. E uma lembrança negativa. Fome no início da vida dos... Logo meu pai morreu. Fiquei órfão. Tomando café com farinha. E aí? Ah, não, velho. Poxa. Pra onde? Perseguição esse bicho aí, meu? Que aí? Ah, velho. Isso aí é sacanagem que vocês fazem, galera. Pô, mano. Cara, olha a cara do inteligentista. Ele tá com um desgosto enorme, ó. E mesmo assim o homem dá risada pra vocês ainda. Olha, isso é sacanagem, cara. Vocês são muito... Ai, cara. Isso? Pô, bota uma mulher mais... Bota uma mulher bonita e tal, né? Um colírio pros olhos. Um troço desse. Você tá louco, meu? Teve aqui no superchat. Mas o superchat tá bugado, cara. Aí, tá vendo? Só que eu vejo os comentários. Então, vamos ver aqui. Os caras... Bom dia, superchandão. Teve um comentário do... Todo mundo cascando o bico. Resumo de livros. Curtindo o Dr. Stone. Cara, ainda não parei pra ver o quarto episódio. Tô só no terceiro ainda. Tá? Mas eu gostei. Do que eu vi, eu gostei. Douglas, dá mod pra Junior Enéas pra fundar Douglasismo. É. Eu vou colocar o Junior Enéas como moderador. Só que eu tenho que saber... O quê? Se é o Junior Enéas original. Eu tenho que saber isso. O quê? O que? Digo, ele é sobre estudos das estrelas. Explica-me a coisa. Tem muito fake. Nossa. Ele vai colocar o Junior Enéas. Lucas Gonçalves. Isso tudo só na quarentena. Ele, gente, isso ficou doido. Vocês deixaram ele doido. Não entendi. Dead Lewis. A live é sobre dinossauros ou afonsauro? Ah, a gente vai... Vamos falar dos dinossauros em breve. É que eu prometi fazer alguns comentários, né? Sobre o senhor Afonso, mas... Pronto. Já foram feitos. Anônimo. Já li aqui o anônimo. Que foi o cara que tá três semanas, né? Segurando. Parabéns. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos ver mais aqui, pessoal. Super bestão. Inteligentista, viu o que o Afonso falou sobre você? Não. Falou? Vamos ver, então. Ah, velho. Ah, mano. E aí, pai, velho. Deve ser no Instagram, então, né? Vamos ver. Ah, velho. Vou colocar aqui do Voiatos. Agora na tela, vamos ver. O Atos é troll, cara. Não é que é um azarento. Ah, não, cara. Ah, não, cara. A reação dele. Ah, não, cara. Ah, não, cara. O cara vai... Vamos lá. Vamos lá. E aí, pai? Poxa, cara. Vou colocar onde? Ah, eu não vou cair mais nisso, não. Você tá de brincadeira, cara. Eu vou ter que... Né, eu vou olhar antes. Porque eu confio nos caras. Eu confiei nos Oiatos, meu. Ah, foda-se. Confiando nos caras aqui. Tá vendo, ó. Vocês vão fazer ele perder a confiança nos seis, ó. Semana passada eu... Vocês estão fazendo ele perder a confiança nos seis, ó. Uma pegadinha do Simas, né? Essa foi foda. Infeitável. Ei, caramba, viu? Vivar. Não, 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 não. Vivar. Eu já caí no primeiro nome. Se esses foguetes tivessem a resistência do Jardim... Tem que calejar o inteligentista. Ele tem que estar preparado, velho. Tem que estar preparado. Ah, eu já li. Eu já li esse comentário. E eu caí na hora. Poxa. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ler nem mais o nome da pessoa. Eu vou ler só o comentário. Super bestão. Já viu a declaração do Lindo... E acabou de ler o nome. Aquela banda... Aquela seita ba... Que é isso? Não, eu não... Não, não, não. Ai, meu Deus, cara. Ele foi... Ele começou a ler. Ele viu que tem algo esquisito. Ele leu em mais alta. Na ba... Que é isso? Não, eu não... Balançar. Não, não, não. Balançar. Balançar o quê? Não, não, não. Não vou cair, não. Pô, estão tirando a pureza... É exatamente isso, ô Rengote. Estão tirando a pureza mental do cara, velho. Ô, parem com isso. Não vou cair nisso, não, cara. Estão profanando a live do cara. Eles declararam guerra ocidente. Vou cair não, superbestão. Já foi. Você... Ó, cara. Vocês não me pegam mais. Acabou. Acabou. Vocês não me pegam mais nisso. Tá? Acabou, cara. Não acredito. Ah, o King Melo. Ah, mas eu já vi esse do King Melo, né? Foi a pegadinha. Então é isso. Já li todos os comentários do Live Pix. Teve aqui a Daelma também. Boa noite, Feigner. Daelma. Olha. A Elma. Poderia ajudar a divulgar a minha empresa de transporte? Admiro muito o seu canal. O nome da companhia é... O nome da companhia é... Olha o medo de falar o nome da companhia. É... E... Que nome horroroso, cara. Não vou divulgar isso. Não vou divulgar isso não. Me desculpa. Me desculpa. Acho que não. É pegadinha, mas o nome é muito feio. Ai, caramba. Vou divulgar. Nome feio. É o Junior Energy. Qual será que era o nome, hein? Respondi. Então vamos lá. Vamos finalizar. Quem aí sabe o nome? Finalmente. Começar o reagindo dos dinossauros. A nossa live é assim, tá, pessoal? A gente começa falando de temas um pouco assim, fora do... Do tema da live. Mas depois a gente engata aí a quinta marcha, tá? Então vamos ver quantas pessoas na live. Mil pessoas. Legal. Muito obrigado pela presença. Ó, mil pessoas, cara. Aí sim, hein, a galera. Tá chegando em peso lá na live do Inteligentista, hein? Com licença a todos vocês. Então vamos lá.